Música 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 Que hoje vive meu coração, para quem? Resumindo, resumindo, que hoje vive meu coração, para quem? Resumindo, resumindo, que hoje vive meu coração, para quem? Resumindo, resumindo, que hoje vive meu coração, para quem? Resumindo, resumindo, que hoje vive meu coração, para quem? Resumindo, resumindo, que hoje vive meu coração, para quem? Resumindo, resumindo, que hoje vive meu coração, para quem? Resumindo, resumindo, que hoje vive meu coração, para quem? Resumindo, resumindo, que hoje vive meu coração, para quem? Resumindo, resumindo, que hoje vive meu coração, para quem? Aleluia, Sua e Aleluia... Aleluia! 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 Vem! Aleluia! Aleluia! Aleluia!